Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para começar com a análise da Cirela. A gente tem ativo do portfólio, construção civil conhecida pela Alta Renda, mas também com média renda em Minha Casa Minha Vida. Nada para observar aqui, o resultado sólido no trimestre novamente, forte consistência na entrega. Eu gosto da noção e conservadorismo da gestão. Eles sempre se colocam em uma posição de under-promise to over-deliver. Então eles sempre acabam prometendo pouco, comentando que a gente tem um ano mais desafiador, mas trabalham duro e acabam geralmente entregando mais do que o esperado. Na abertura da tela, a gente tem a estrutura acionária, com o controlador ali, por aí vai. Para o pause, só para a informação. Na sequência, a gente passa para a evolução do preço desde a última análise. Ainda vejo muito para evoluir, especialmente com a inflexão do macro, que tem uma redução de juros contínua que ajuda esse tipo de operação. Você tem ali grandes empréstimos a serem feitos para compra de apartamento, por aí vai. Então juros mais baixos, claramente, torna isso aqui mais positivo. Do diligence básico, a gente tem lançamentos com abertura por segmento e geografia na tela. Excluindo permutas, a gente tem crescimento ano contra ano e trimestre contra trimestre. Passando na sequência para vendas, a gente tem também abertura por segmento e geografia. Novamente excluindo permutas, a gente tem crescimento ano contra ano e trimestre contra trimestre. Então o resultado vem muito positivo, zero de preocupante aqui. Vendas sobre ofertas, vê se a velocidade de vendas com leve redução no anual versus trimestre anterior, mas ainda muito robusto. A gente tem ali 47,2, se não me engano, de nível. E na venda da safra atual, a gente tem manutenção de forte nível em 46%. A operação tem visto necessidade de desconto nas vendas. Então assim, tudo muito alinhado, a qualidade operacional sendo entregue muito, muito, muito forte, com muita consistência. Estoques totais com leve aumento versus trimestre anterior, nada que chame a atenção. E estoques prontos com aumento mais forte por entrega robusta no trimestre, como a gente pode ver aí. É interessante ver também aqui o ajuste nos preços para cima, que significa basicamente ganho de valor fora a adição dos imóveis. Então dos imóveis que a gente já tem pronto, que deveriam tecnicamente ter depreciação com o tempo, a gente tem ali um aumento do valor considerado tangível para a venda desses imóveis. O que acaba sendo positivo mostra a qualidade dos imóveis entregues aqui pela operação. Qualidade, relevância. Receita líquida com crescimento de 25% ano contra ano, 5% quarter on quarter versus trimestre anterior. A margem bruta em 33,7% com melhoria versus trimestre passado e versus o mesmo período do ano passado, em nível muito forte. O lucro líquido com crescimento de 19% ano contra ano. Uma queda basicamente de estabilidade de 1% versus trimestre anterior em 248 milhões. A queda versus trimestre anterior sob uma base sólida. Então assim, ainda assim muito, muito, muito positivo. Alavancagem muito controlada, hoje em dia em 10,7% de dívida líquida sobre PL, sobre patrimônio líquido. E o caixa ali enorme garante justamente que a gente não tenha problema propriamente com isso aqui. E que torna também a quima de caixa de 94 milhões no período não problemática, virtualmente irrelevante. Se eles quiserem, durante esse período, ter um pouco mais de gasto para compra de terreno, sem a preocupação de reavir aquilo ali no fluxo de caixa de forma imediata, não é um problema dado que a gente está sentado numa cacetada de caixa ali. A minha posição está aqui do lado, continuo muito tranquilo com a operação, vejo o preço como muito descontado, o resultado resiliente e robusto, mesmo em momento pressionado. E diga-se passagem entregue com consistência, não tem simplesmente... Anda aqui de um jeito muito, muito, muito consistente, não dá nem emoção aqui. Está bem posicionada para continuar performando, mesmo com um cenário menos positivo, com a inflexão do macro indicando a melhoria nesse cenário. Está aí dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ela falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver se a bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu galera, beijão!